Cena 4, com Pietra Zanoni, Duda Plaza, Isabela Blato, Maria Fernanda Nunes, texto Sonhos de Elisângela Carvalho. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oi, menino! Oi! Oi! Vamos começar a receber sites. O que são sites para você? Os sonhos sobre o nosso tipo inicial, para a gente dar ajuda. E para você? Bom, vocês me vão receber sites. O sonho gostoso, não entendo errado ali. Nós temos sites para o nosso tipo de pedaços. Também tem sites para o nosso tipo de pedaços que às vezes temos sites ruins. É que chamamos de reza deus. Não temos sites bons que acordamos vindo de orelha a orelha. Mas o site que vamos falar hoje é o site em todos os nossos tempos. O site de ser feliz, ou de conseguir o que queremos. Por exemplo, as crianças. Que acabam... A história de hoje é de mim. Olá, mulher narradora! Nós do tempo das questões? Conhecer o astronauta... Viajar a espaços... Conhecer os planetas... Ou, então, ser uma veterinária, e cuidar dos animais. Ah, eu também tenho que ter uma bicicleta bem legal, toda equipada. E o supercomprador também há a internet de jogos maneiros. Claro, tenho tantos sonhos, mas principalmente sonho com o mundo melhor, com muitas árvores. Ha, ha, ha! Pare com isso, garoto! Você acha mesmo que eu consegui tudo isso? Mas que jeito, Helena! Pare de chorar, isso não leva a nada! Sou meio de pessoas derrotadas, foi me falando depois sobre sonhos. Ah, quem é você com essa cara feio? Eu sou desilusão! Sou seu amigo! Tá, continuando, eu vou te dar um conselho. Fale com essa bobeira de sonhar. Você acha mesmo que o senhor não te deve ter um bicicleta uma vez? Claro que não! Você acha que tem condição para ser astronauta, piloto ou veterinário? Não tem condição! Você acredita no mundo melhor? Isso nunca vai existir! Ah, eu acredito! Então, para de acreditar! O mundo vai ficar cada vez pior! O homem vai desmatar, poluir, de aventura inglês cada vez mais! Para você acreditar muito melhor, isso nunca vai existir! Chora, minha vida luta! Mas para que eu tenho isso? Para você não ter razão com nada! Para que isso dá? Para que eu tire a natureza? Tudo isso vai acabar! Eu odeio isso! Mas eu adoro! Acabar com sonhos e esperanças das crianças! Porque, sem sonhos, nunca é pra uma barulha! Tantas pessoas se desamaram no início! Você tem razão de ninguém, seu irmão! Nunca fosse ninguém na vida! Somos jovem, menina! Não vão mais estudar! Nem vão mais brincar! Não vão mais brincar! Não vão mais brincar! Eu tô com muita raiva! Que aí que pra todo mundo goste mais de ninguém! Eu tô com muita raiva! O menina, tá louca? A desilusão é mais pra querer acabar com o seu sonho de ser feito! Não! Ela é minha amiga! Só tá falando a verdade! Mas quem é você? Eu sou a Ariana Grande! Me toma, toma! Não, não é dor! Eu sou a... Quem é seu mesmo? Celeste! Eu sou a Celeste! A conta dos sonhos! Pago paz, amor e felicidade! O que eu vou te falar é pura verdade! Por favor, acredite em mim! Tudo bem! Eu vou ouvir o paciente! Nina! Você é uma criança muito especial! Como todas as pessoas! De todo o mundo! Quero ser do mundo que vai ser metido em chamadas coisas! E temos que regalar com amor, paz e força de vontade! Uhul! Viva! Bravo! Música! Aplausos! Aplausos! Música! Aplausos! Música! Música! Continua! Música! Mas a filha, dela falou que eu não tenho mal, que vai acabar! Música! Mas tem uma solução, feliz! Mas é segredo! Tem, um homem segredo por favor! É simples! Basta cada um de novo para o seu avanço! Não se matar, não evoluir! Você pode fazer parte de todo mundo É só quero Vou deixar aqui esperando E sei que ela vai sonhar E vou ser um do melhor Sem razão Vou tentar fazer um do melhor Isso é isso Escuta aqui, oh Fadinha das quebradas Você acha mesmo que vai acabar com o meu plano? Mas tem que acabar, Catoça Eu vou acabar com o meu dinheiro Assim como a família que eu fui de todas as crianças Quer ver como eu vou te tirar? Fadinha Não guarda Não, não, não Sai, sai, sai Sai daqui Sai, sai É isso aí, quebradas Bom, talvez pra vocês tenha sido só mais uma peça na bolete Faz presente que é C.H., é amar, é bisbeca E tem alguém que é aí que você pode apagar? Devante a mão que ele muda nada É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Aplausos 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 Elas queriam abraçar todos, tá? Que a gente não tem tempo mesmo Mas elas queriam abraçar todos Aplausos 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 Aplausos